O ar, estás aí? Vou entrar. A onde? Ali à frente. No carro. Tá, mas do lado da cidade? Ao lado da cidade. Não vai não saber. Ah, vamos ver aqui fora. Não, mas vamos ver. Não anda para um... para um mortal. Não, mas do lado da cidade. Que bom o lado. Não tá bom para um cair? Não, não. Vamos ver o outro lado. Para o resto da cidade. Não. É a primeira da cidade. É o primeiro carro. É a primeira da cidade. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é?